Superior Tribunal de Justiça decide que arma de fogo pode ser penhorada em execução fiscal. O caso julgado pelos ministros da segunda turma teve origem em ação de execução fiscal promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações. Após muitas diligências sem sucesso na busca de bens que poderiam ser penhorados, a Anatel localizou no Sistema Nacional de Armas um revólver calibre .38 registrado como propriedade da parte executada. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido de penhora do bem e a agência reguladora recorreu ao STJ. Durante o seu voto, o relator ministro Herman Benjamin explicou que, entre as hipóteses excepcionais de impenhorabilidade descritas no Código de Processo Civil de 2015, não se inclui arma de fogo, por isso ela pode ser penhorada e expropriada desde que assegurada pelo juízo da execução as restrições impostas pela legislação para a venda e compra do produto. A segunda turma, então, aceitou o recurso da Anatel e permitiu a penhora.